Pra quem assistiu o unboxing do meu novo Arguile e ficou curioso sobre ele, fica nesse vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gadi Alcamargo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de qualquer coisa eu queria pedir pra vocês me seguirem nas redes sociais, todos os links estão aí na descrição. Já deixa o like agora no começo do vídeo pra não esquecer depois. Não é inscrito no canal? Se inscreva e ative o sino de notificações. No vídeo de hoje galera eu irei fazer o review do meu novo Arguile. Caso você não tenha visto o vídeo de unboxing dele, tá aí nos cards. Vai lá, assiste esse vídeo e depois você volta e assiste esse aqui. Primeiramente eu irei falar sobre cada uma das peças que eu escolhi e dar a minha opinião sobre elas. E no fim do vídeo eu volto pra fumar e mostrar o fluxo de fumaça pra vocês. Vou começar falando do Jarro. O Jarro que eu escolhi é um Lunabol na cor Grafite. No meu setup anterior eu tive esse mesmo modelo na cor preta. Era bem ruim de dosar água, mas eu acho a estética dele muito bonita. E estava dentro do meu orçamento. Eu só queria que esse detalhe da logo deles fosse gravado no Jarro e não um simples adesivo. Pois eu acho muito bonito. A próxima parte do setup que irei falar é a mangueira. Eu escolhi a piteira Wireflux preta que tem uma aparência um pouco mais clean. E uma mangueira de silicone anti-chamas. Muita gente não gosta de mangueira de silicone, mas eu gosto e acho bem melhor e mais resistente do que as de plástico normal. Tive que comprar um spring, que é essa mola pra mangueira de silicone não dobrar e acabar cortando o fluxo de fumaça. Sobre o roxo que eu escolhi, ele tem uma história bem engraçada. É o mesmo exato modelo OHT Classic Gold que eu fiz o unboxing, porém não é o mesmo do unboxing. O que acontece é que aquele do unboxing faleceu um dia depois que chegou pra mim graças a um amigo meu. Mas no dia seguinte ele comprou outro roxo do exato mesmo modelo. Eu escolhi o OHT pois no meu setup anterior eu tive um e gostava muito. Ele tem um design bem bonito e uma cuba com um bom tamanho pra pôr essência. As minhas sessões com ele geralmente duram muito tempo. O prato que eu escolhi foi o Amazon Nilmaori. É um prato muito bonito e eu não encontrei muita informação sobre ele na internet. Apesar da beleza ele me decepcionou por dois motivos. O primeiro é que ele já chegou com alguns riscos bem aparentes. Não sei se foi descuido na fábrica ou na loja onde comprei. E o segundo motivo é que o acabamento na região onde encaixa na stain foi mal feito. Aí o prato fica bambu e isso acaba atrapalhando na usabilidade e estética. Por último mas não menos importante, a stain que eu escolhi foi a Ruka King Empire. Eu havia visto fotos dela no Instagram e gostei muito. Eu acho ela muito linda e prática por ser apenas 4 peças removíveis que são a stain, o respiro, a bolinha do respiro e a da stain. O tamanho me agrada muito pois gosto de arguile pequeno e acho o design diferente da maioria dos arguiles pequenos. Porém nem tudo são flores. Eu sou um cara muito perfeccionista e essa stain já chegou com alguns riscos pra mim. A maioria das pessoas nem repara nisso. Já eu, a primeira coisa que vejo quando olho pra stain são os benditos riscos. Tive a impressão de que a pintura anodizada é um pouco mais fraca do que a do Triton Zip que eu tinha e ambos tem a mesma cor. Não sei se é assim por ele ser fosco ou se as versões coloridas e reflexivas são mais fortes em relação a riscos, mas é algo que me incomodou bastante. Uma coisa que agravou muito essa facilidade para riscar foi o problema do prato, que deixou a região bem riscada e isso me incomoda muito. Outro ponto é, esse conjunto ficaria bem mais bonito se a Downstain também fosse preta igual o meu Triton Zip e não da cor do alumínio. Tirando esses problemas de riscar fácil e a cor da Downstain, eu gostei muito desse arguile e acho ele muito lindo. Eu até notifiquei a loja onde eu comprei o arguile sobre o prato e a Stain, mas o transtorno pra trocar era tão grande que eu preferi ficar com eles do jeito que vieram mesmo. Sem contar que eu precisava do arguile aqui pra poder gravar vídeo, então eu não poderia me dar o luxo de enviar o arguile pra eles, pra esperar chegar lá, pra daí eles me enviarem e chegar aqui. Agora pessoal, eu vou mostrar pra vocês como é que é o fluxo dele de fumaça durante a sessão. Eu estou fumando a essência Fresh Limon da Ziggy com três peças de carvão para acender. Geralmente eu deixo apenas duas durante a sessão e no fim eu coloco a terceira quando o arguile tá quase morrendo ali, quando tá saindo pouca fumaça. Essa é a primeira fuchada desde que eu montei o roche. Tem uma puxada leve, eu gosto da puxada desse arguile e a densidade, a quantidade da fumaça é lógico que o que mais influencia geralmente é a essência, mas ele tem um fluxo legal de fumaça. Ele é bem leve, como eu disse, e é bem gostoso de fumar. Eu deixei a essência aquecendo durante o começo do vídeo, pra agora finalizar com ela bem já cozida, vamos dizer assim. Então tá bastante fumaça, eu vou tirar um carvão e vou puxar mais algumas vezes pra vocês verem. Agora com duas peças eu vou puxar, tem bastante fumaça aqui, eu vou reciclar primeiramente. O roche, mostrar sem, vocês não vão conseguir ver porque o meu enquadramento não pega, mas ele sai toda fumaça e não sobe água, isso é legal, é lógico. Se você soprar que nem louco, vai subir água, né? Só que eu nunca tive uma experiência assim com o meu triton anterior e com esse daqui também não. Pronto, zerada. Tava totalmente cheio de fumaça, agora tá zerada. Agora eu vou puxar de novo pra vocês verem. Gosto muito do fluxo dele. É um arguile que eu vou dar o meu veredito agora pra vocês. Eu gostei desse setup, gostei muito. Apenas me decepcionou a facilidade pra arriscar que a Stentem tem e o prato que já veio todo bugado. Então tipo assim, fora isso, eu tô bem satisfeito com ele. Pretendo ter outros porque eu quero ter três arguiles. Um pequeno que é o que eu vou geralmente levar quando eu sair com amigos. Um médio também pra poder gravar os vídeos e tal. E um grande só pra ficar em casa. O grande eu quero só pra ficar em casa, que é algo mais, vamos dizer assim, mais luxo, entre aspas. Pra poder fumar com amigos. Quando eu quero fumar com um arguile um pouco mais parrudo, eu quero ter o grande. Aqueles furos que tem na Downstain, pra ser tipo um difusor, não funcionam muito bem. Só que tá ali e deixa, né? Tá ali. Mas ele não funciona muito bem que nem um difusor mesmo. Ele faz barulho bastante. Você que tem um Ruka King Empire, deixa a sua opinião aí nos comentários. Faça um micro review da sua opinião sobre ele aí nos comentários pra mim que eu vou ler e vou interagir com vocês. Enfim pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deu muito trabalho fazer esse vídeo. Deixa o like se você não deixou no começo do vídeo. Se não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Muitíssimo obrigado pela sua atenção. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.